Olá, aqui é do canal Finanças e Créditos. Hoje eu vou mostrar como calcular os juros que estão aí, né, nas parcelas embutidas, nas parcelas de um empréstimo. Então, primeiramente, a fórmula para calcular juros, né, de empréstimos com parcelas iguais ao longo de um determinado tempo N, né, período N, né, é dada por essa fórmula aqui, ó. Então, VP, que é o valor presente, o valor à vista, né, que você recebe na hora que pega o empréstimo, multiplicado, que é igual a parcela, que multiplica 1 mais I, I é a taxa, e N é o número de parcelas, menos 1, a mesma coisa aqui, I, que multiplica 1 mais I elevado a N. Então, isso aí é a fórmula para você calcular, né, os juros que estão embutidos nas parcelas de um empréstimo. Bom, aqui é um caso prático que uma pessoa me contou, que foi o seguinte, ele ligou nesse telefone aqui, né, em Brasília, né, no 61983574281, na equipe crédito, que fica em Tagotinga, né, aí ele queria saber se os juros dessa loja lá estavam bons, né, para ele pegar esse empréstimo, que é no cartão de crédito. Aí, quando o atendente informou que faz também empréstimo consignado, só que é para servidor público. Aí, deu essa opção de fazer o empréstimo no cartão. No cartão de crédito, geralmente, a gente sabe que se você for pegar um dinheiro emprestado, usando o menu do teu cartão, no próprio cartão de crédito, você paga mais de 10% a mês, né. Então, essa loja aqui, que faz empréstimo no cartão, falou o seguinte, vendeu lá o preço dela, né, falou, mas eu quero só mil reais, eu quero mil reais e quero parcelar em 12 vezes. Como é que fica? Aí, a pessoa falou, o atendente falou, né. Então, fica mil reais em 12 vezes, fica 12 parcelas de 106. Aí, fui calcular os juros mensais, veja como ficou. Fui calcular os juros, né, já sei que o valor presente, que é o valor visto, é mil, a parcela é 106, e o número de parcela é 12. Aí, eu botei aqui na fórmula, que eu citei lá em cima, né, onde a taxa mensal que eu devo calcular. Quando eu coloquei aqui, ó, mil, que é igual a 106, 1 mais 0,2, aí eu fiquei, poxa, como é que eu faço isso aqui? Isso aqui, pessoal, só tem saída rápido pela calculadora financeira, que é uma calculadora que, geralmente, é usada pelos matemáticos, pelos economistas, né, pelos vendedores de carros, vendedores de imóveis, de imóvel em geral. Calculadora um pouco cara. Ou então, você faz por tentativas de erro, usando a fórmula em uma calculadora científica. Foi o que eu fiz. Quando eu calculei por tentativas de erro, eu cheguei a uma taxa de 3,9%. Aí, eu quero agora demonstrar pra você. Quando eu pegar esse 3,9%, eu tenho que puxar duas casas pra esquerda, e fica 0,39, pra poder colocar na fórmula. Toda vez eu puxo duas casas pra esquerda. Digamos que fosse 5%, você vê o quê? 0,05%. Aí, quando eu botei aqui, ó, como ficou? Ficou assim, ó. Aí, agora, eu somei, né, 1 mais 0, ficou o quê? 1,039, elevado a 12, aqui também. Aí, enquanto ele se falou aqui, aproximadamente, né, numa calculadora científica, onde você bota lá na função y elevado a x, né, aí ficou, é, ficou 1,5826-1, que ele vê esse valor aqui, né. Aí, embaixo, eu repeti, né, o cálculo. Então, pessoal, eu descobri que isso aqui tudinho aqui, ó, essa conta toda, tá 9,4398. 9,4398. Esse cálculo, né, é um valor aproximadamente igual a 1.000. Então, o máximo que eu cheguei foi que 1.000 é igual a 1.000, 1.000,61 centavos. Então, quer dizer que essa taxa, ela é aproximadamente igual a 3,9%. A taxa do empréstimo que o vendedor da equipe que a gente me forneceu. Assim, eu como, é, consultor aí nessa área de empréstimo, eu te garanto que é uma taxa muito boa, né. Até porque, se fosse no cartão de crédito mesmo, que você fosse pegar, seria mais de 10%. Numa J, mais de 10%. Somente o empréstimo consignado, é que paga um valor menor, porque é para servidor público que já tem garantia, né. Garantia total, né. Porque, aí tem lá os seus contratos. Então, somente consignado, consegue bater essa taxa aí. No mais, é uma taxa muito boa. Então, tá aí. Eu demonstrei que no empréstimo, na equipe crédito, você tem um retorno muito bom. É um bom investimento, tá bom. Te aguardo aí nos nossos próximos vídeos, onde eu vou trazer para você mais dicas de como fazer esses cálculos, né, desses juros que estão embutidos aí nos empréstimos. Tá bom? Valeu aí. Curta o nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos. Tchau.